Essa tarefa mesmo, não tá... Não tá nem passando nada Aí galera A gente vai ter o caminhão aqui, mas a frente já vai ter os caminhões, olha só, por aí. Só tem que ter mais um pra eles ir embora. Normalmente ele pega as pessoas que vai sentir ao frente.